Olha, nós estamos aqui na piscina da escola atrativa, onde está acontecendo os preparativos. Porque daqui saem três pessoas, dois garotos e uma garota, para disputar os Jogos Estudantis Nacional. Por isso daqui, vai três competidores para buscar medalha para a gente. Vamos ficar na expectativa, vamos ficar na espera, porque daqui nessa piscina, com toda certeza, estaremos buscando medalhas. Depois de muito tempo sonhando aí, conseguimos classificar para o Rio de Janeiro e vamos em busca de fazer história para o Sapezal, trazer bastante medalha. Bom, o importante de tudo isso, que está bem preparado, o professor deu alguma dica? Deu, deu manter a calma, fazer o nosso melhor lá, que se tudo der certo, sucesso vem. Vou trazer bastante orgulho para o estado. É, que bom. O Kaique me fala mais um pouco. Está empenhado? Quanto tempo você vem nadando? Uns cinco anos, treinando bastante duro. E o professor? Está pegando pesado. Pegando pesado, bastante? Bastante. Mas por um objetivo bom, né? Sim, sim. Mais uma vez, em busca de grandes objetivos da natação, nesse último final de semana participamos dos Jogos Escolares Estaduais. E com o êxito conseguimos três atletas classificados para a Seleção Estadual, que vão para o Rio de Janeiro nos Jogos Escolares Nacionais. Bom, outra notícia bastante importante, o senhor poderá ser o técnico desse grupo que irá para o Rio. Exatamente. Hoje, pela manhã, eu fui comunicado pelo presidente da federação que eu posso ser um dos técnicos, já que temos um número de três atletas dentro da Seleção. Juntamente com o pessoal de Sorriso, que tem um número grande de atletas, podemos ser os dois técnicos representando o Mato Grosso na Seleção Estadual. Fala para a gente aí a respeito desses três, dois meninos e uma menina que vão em busca desse objetivo, né? Isso. Nesse ano tivemos uma grata... não é visita, chegou para ficar a Isabelle Sodeiro, ela chegou no mês de maio aqui no treinamento conosco e acabou vindo para morar na cidade e se encontrou na nossa equipe. Então, é uma grata surpresa aí. E os dois meninos que já fazem há cinco, seis anos natação, o Kaique e o José, que eles conseguiram lá do início, começando no espaguete, amarradinho, fazendo as primeiras aulas de iniciação. Kaique lá com a professora Fabiana, aprendeu a fazer as primeiras pernadas e braçadas lá com a professora Fabiana, passou para cá, passou para o treinamento e agora eu pego pesado com eles aí, justamente para eles atingirem o mais alto nível aí na natação. Eu quero agradecer bastante, primeiramente os pais aí, primeiro que apoiam e incentivam as crianças a estarem fazendo esporte, principalmente o nosso projeto de natação. E o governo municipal que não mede esforços para nos ajudar em todas as viagens, contribui 100% aí com as nossas viagens e faz acreditar que nós podemos buscar cada dia mais, podemos ir em busca de novos índices, novas medalhas ou até mesmo as crianças estarem praticando esporte, estarem longe da rua. É o poder público que acredita no nosso trabalho e faz com que isso aconteça. E o poder público que acredita no nosso trabalho e faz com que isso aconteça. E o poder público que acredita no nosso trabalho e faz com que isso aconteça.